Música 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 Você me perguntou o que eu fiz e agora eu quero responder. Vem no cátio, venha ver. Vem no cátio, venha ver. Vem no cátio, venha ver. Então... Vem no cátio, venha ver. 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 A canoa virou marinheiro A canoa virou marinheiro Santa Maria, mãe de Deus Santa Maria, mãe de Deus Santa Maria, mãe de Deus A canoa virou marinheiro Santa Maria, mãe de Deus Uma parte recente do meu Santa Maria, mãe de Deus Santa Maria, mãe de Deus Fala com ela agora a 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